Vamos lá então, a gente vai começar. Você vai usar então o elástico e a bola, vou desenvolver todo o programa desses dois equipamentos para você, né? Vamos começar a sentar a linha, que é ok, a gente vai sentar assim na bola. Isso, muito bem. E aí a gente vai pegar o nosso elástico e a gente vai fazer esse trabalho. Vamos inspirar, soltar. Inspirar, soltar. Até semana que vem o dia vai estar super bem, você vai ver. Então, esse é um programa para grávidas, né? E aproveitar que a Paula machucou o pé. E eu cruzei meus programas. Ela se sentir bem confortável hoje. Excelente. Então, do jeito que estamos, a gente vai fazer o seguinte. Você faz uma bolinha com ele. Só para ficar mais confortável. Do lado também, uma bolinha. E a gente vai fazer assim. Pensa que a sua mão direita vai ficar na frente. O meu irmão se levou lá na frente. Se tiver fácil, você se vira mais elástico. Porque daí fica mais leite. Eu inspiro e indo para trás, solto o ar voltando. Eu inspiro e solto o ar voltando. Você viu quem está aqui? Eu vi que bocura. Outro lado, a mesma cor. Vamos fortalecer bem os braços. É importante. Porque na hora que o bebê vem, cansa muito o braço da vida. Muito bom. Muito bem. Vamos lá. Excelente! Solta as pontas do meu braço. Meu braço direito vai segurar lá no alto. O braço direito já segura aqui na altura do ombro. Eu vou fazer esse trabalho. Vou descer. Do ombro para baixo. Do ombro para baixo. E eu posso olhar aqui, tá vendo? Porque daí eu vou fazer o quê? Uma flexão do meu tronco lateral e retorno. Então, é como se tivesse um eixo lá no alto. E eu deixo abrindo a lateral. Porque isso vai te ajudar a respirar. Respirar melhor quando o bebezinho estiver maiorzinho dentro de você. Do ombro. Inspiro. Solta. Inspiro. E solta. A gente vai trocar o lado. Segurei lá no alto. Eu vou fazer esse trabalho. Inspiro. E solta. Espiro. Espind MUSTA. Espiro. 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 Espírio. Vamos lá. 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 Um, dois, três. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. 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 Tá estralando tudo. Ai, que bom. Sinal que tá precisando pra ver, Jamal, é importante, porque eu te expliquei. Você tá liberando um hormônio que chama relastina, que é pra abrir lá a rede de um pé pra o bebê passar. Então, se você não fortalece, fica tudo instável. É importante a gente fortalecer nesse relastinão. A gente tem que pensar na nossa espécie, né? Pensa assim lá no início da nossa espécie. Ela não parava de fazer as atividades físicas quando ficava grávida, né? É como um bichinho lá, uma onça que engraviza, que fica penha, né? Não parava. Continuava passando, continuava pulando. Então, você vai fortalecendo. Hoje em dia, ainda tem muita grávida que continua treinando praticamente normal. Ó, mão esquerda no solo e eu levo a bola pra direita. Então, a gente vai fazendo isso, vai colocando, abrindo os espaços, né? E alinhando a costura. E aí E aí E aí E aí E a gente então vai Desculpa, eu fiquei pensando no cachorro Eu gosto tanto de animal Eu gosto muito de cachorro Eu gosto muito de cachorro Muito bem, a gente vai agora afastar as pernas Afastando A gente faz esse trabalho Inspira, bota lá pro lado Aí eu solto Curso pra um lado Inspiro, tá lá no lado Solto Curso pro outro E aperta bem a bola Inspira no meio E solto torcendo Ele cansa Porque a gente precisa usar muito as peras vertebrais Então a gente vai deixar a bola próxima aqui da nossa pera esquerda E a gente vai assim E eu inspiro Eu olho lá frente E aí eu solto E eu expiro Inspiro E solto E aí E aí E aí Troca a posição Isso A mesma coisa Do outro lado E aí E aí E aí Aí a gente vai pensar assim, quando eu for levar a bola à minha frente, o outro braço vai girar lá pra trás. Eu vou com o braço e o outro entende. Tá ajudando na bênção pélvica também. Ele ajuda a alinhar a bacia. Pensa muito na sensação de espreguiçar. Isso é importante pra ela. Sensação de? Espreguiçar. Quando você vai espreguiçando, que é o último alongamento que você faz quando você está espreguiçando. Vamos pensar em alguma coisa. Você acha que é possível, não sei, apoiar na montada e deixar assim os pés fora? A gente precisa fortalecer a área do abdômen. Já depois que você tiver o bebê, é só o domingo voltar. Praticamente é o que era a expectação. Então, eu estou aqui, os joelhos na montada. Eu vou fazer isso. Eu não encosto, né? Pode domingo, mas essa flexão grávida pode fazer, tá? E deixa bem alinhadinho, na verdade, bem apoiado. Ok. Então, eu vou gravar o outro. Então, eu vou gravar também. Isso. Então, eu vou gravar. Eu vou gravar mais de ambos. Cabeça passa à frente das mãos. Perfeito. Eu sinto mais o braço do que o abdômen. Com certeza. O braço, né? É. A gente vai fazer o mesmo processo. Pra você não agoiar o seu pé. Eu pensei assim. A gente deixar só no meio e o pé vai ficar fora. O pé tá fora. Não tô colocando o pé no chão. E a gente vai fazer esse trabalho. Tá vendo quanta coisa dá pra fazer? Se tem a gente precisar que você senta a dor aí onde machucou o pé. Ó, a porta. Não esqueça. Ó, vamos fazer esse trabalho um pouquinho. Perna quer estender lá. Eu penso assim, ó. Quando eu vou voltando é como se o pé apontasse pro chão. Quando eu for levantando, o pé faz ponte pra trás. Porque aí a gente faz a remadinha. É como se estivesse rodando, tá? Isso ajuda muito no fortalecimento. Isso ajuda muito no fortalecimento. Vai queimar mesmo o bumbum, é bom, vou trocar a posição, mesma coisa ó, aponto, faço pointe, faço flex, pointe, flex, pointe, flex. Vamos lá, vamos lá. Voltamos para o primeiro apoio, né, a gente vai fazer aqui ó, para cima. Eu vou tirar a série completa de glúteo, que é muito importante para a gente manter a longar bem estruturada, você não desenvolver citalgias na digestação. Trocamos. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau. 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 aqui o elástico. Eu posso segurar o elástico até contra a mão se você precisar, tá? Mas olha, ele é tranquilo esse elástico. A gente consegue segurar só com a mão em cima. E eu vou fazer esse trabalho. Vou descer devagarzinho, voltar devagarzinho. Isso. Fica tranquilo aqui. Eu mostro o que eu vou fazer pra vocês se orientarem. Mas a gente faz a contagem só quando você começa. Listo. E então, bem calmamente, a gente vai segurar assim, como se fosse uma bolsa, né? Deixa longe dos dedos onde você machucou. A gente afasta aqui do ombro também, né? Pra não machucar e enraçar o ombro, a gente vai fazer força com a coxa. É claro que o braço sustenta, né? Deixa o braço, o cotovelo, na altura do ombro, tá bom? Vamos, Paula, pra você se machucar. E o seu joelho também mais ou menos com a altura dos quadris. A gente tá em eixo, né? Também dá pra não se machucar. Muito bem. Aí a gente vai trabalhar aqui só o alongamento, ficar. Tá no seu limite, permaneça. Tá no seu limite. E bem devagarzinho, a gente vai voltando. Eu vou virar de lado, você pode virar só de costas. Às vezes virar de lado pra que a gente mate em meio. Você não precisa ter tanto trabalho. Então, a gente vai lá, coloca no outro pé. A perna de baixo pode ficar com dobradinha, né? E a gente vai fazer aquele trabalho. Segurei aqui. Aí eu vou descendo. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Qualquer dúvida é só perguntar se precisa fazer mais alguma adaptação. Tchau. Excelente. A gente vai agora levar lá pra trás. A gente tá aqui. Posso segurar com as duas mãos. Vou fazer esse trabalho. A força está no coxa. Força no coxa. Puxo bem o vidro pra dentro. Mesmo estando grávida, a gente faz isso. É pra acionar o assoalho pélvico. E a gente imagina que o assoalho pélvico tá subindo ao encontro da sua cabeça. Contrar isso interanal, uretra, canal vaginato. Contrar toda a área abaixo. A gente vai falar mais dessas contrações aqui pra frente. Aí a gente agora vai deixar lá no alto. E pode relaxar todas as contrações de cá. pra gente fortalecer o grupo muscular, a gente tem que aprender contraindo e relaxar. Contraindo e relaxar. Aí você tem amplitude de flexibilidade da região e de força também. E devagarzinho a gente vai voltando, a gente vai voltando. Muito bem. A gente vai esquentar. Em sentença. A gente vai voltar. Abaixo do cinturinho da Tati, longo do lugar que você não ficou. E a gente vai fazer esse trabalho. Esse trabalho a gente sempre faz, né? Essa puxada que é importante pra cintura escampular. A gente vai voltar. Inspira. Sol. Inspira. Sol. E vamos fazer. Perfeito. Sim. Sim. Excelente, então a gente vai segurar nas pontas, ó, nas pontas e a gente vai fazer esse trabalho. Vai fortalecer uma área específica lá atrás do ombro. Excelente, então a gente já vai dar parte mais doitada, então deixou o elástico lá, mas já fazemos a bola também. Por enquanto a gente só faz assim a torçãozinha, um lado e o outro. Excelente profundamente. Excelente. 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 Traga a bola sempre, vem com você, né? Muito bem. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai elevar a nossa perna direita. A gente vai colocar o tensor lá no nosso pé. Estender bem os braços, ó. Estender bem os braços, segurando até onde eu consigo, né? Estender e segurar. O ideia eu vou fazer aqui. Puxar. Os dedos dos pés podem ficar gravinhos pra gente, os dedos do pé. Isso, a não ser que seja doendo. Aí você deixa o mais relaxado. Tchau. 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 Trotamos a posição. Tchau. 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 Devagarzinho a gente vai voltando, a gente deixa os calcanhares na bola e a gente vai pensar em levantar assim um pouquinho só o bumbum e voltar, só um pouquinho, como se eu só levantasse a forma sacral, o pós e até a L4, então um pouquinho só, não custa muito não. É só para a gente ativar bem o posterior de coxa e glúteo, solta, volta, contrai bem, sempre é na ureca, canal vaginal, quando você está fazendo um esforço e depois você vai voltando e inspira e relaxa. A gente vai aprender a pulsar essa região, que aí quando você tiver o trabalho das contrações, que contrai contração, você vai reconhecer de uma maneira diferente todo esse trabalho. Tchau. 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 relaxo. Espertei a bola e estendi o relaxo. Aí eu relaxo tudo. Então, lá eu faço força pra apertar e aqui eu faço força pra atender. Minha calça escorrega a bola. Ah, sim. Aconteceu. É verdade. Sabe, então vamos fazer assim. Já que tá tendo essa dificuldade, vamos separar. Segura a bola com as mãos. Ajuda. Tá bom? Isso. E aí você aperta a bola. Ajudou? Ainda assim é difícil, né? Não sei se a bola tá muito cheia. Pode ser isso. Vamos tentar deixar ela no chão. Deixa ela no chão e os pés mais à frente. E a gente faz isso. Vamos ver se agora vai. Pés no chão. Os pés estão no chão. E aí você vai apertar aqui. Eu vi se dá. Acabou. Ok. A gente vai tentando. A gente vai tentando. Vamos virar de lado, então. A gente faz apertando aqui, ó. Tá? Eu aperto, ó. Aperto. Tudo bem. Acho que agora vai dar certo. Qualquer coisa, você monte um pouquinho ela. Só um pouquinho. Não muito. Tá? Então fica mais fácil pra você fazer os exercícios. Ó. Isso. E aperta. Isso depois de um tempo vira assim, né? A gente aperta esse e sobe esse. Se você achar que você consegue, você faz, ó. Isso. Faz a tesourinha. Não precisa tirar o quadril do chão, tá? A grávida não tira mesmo. Mesmo que lá que está avançado, a gente tira o quadril do chão. A gente precisa ter essa área interna bem forte. Que ela vai ajudar bastante a você manter o assoal e o pé muito legal, sabe? Útero no lugar, vestígio no lugar, depois que tiver o bebê. É menino ou menino, Paulo? Vou saber semana que vem. Ah, que legal. Nossa, que felicidade. Vamos trocar o lado agora? Você fica de costas pra mim, eu fico chorando. Eu posso virar aqui. Ah, tá bom. Legal. Então, a mesma coisa, eu tô lá, ó. Eu posso vir, vamos primeiro começar, como a gente fez do outro lado, só pra de cima, apertando, pra gente ir conscientizando do movimento. Que legal. Você já escolheu os nomes? Não. Tá uma guerra isso. É, né? Nossa. Sim, eu imagino. Sim. E aí, a gente vai fazer a tesourinha. Ó. E aí, a gente vai fazer a tesourinha. E aí, a gente vai fazer a tesourinha. E aí, a gente vai fazer a tata. Muito bom Excelente A gente vira assim novamente na bola E a gente vai Deixar as pernas lá na frente Deixar as pernas lá na frente Esse exercício que eu vou te dar Que ele é importante pra fortalecer Coxa e a gente Prevenir pra vir no associado Então Paula Deixa os dedinhos longe Que tava a perna pra não doer Aí o lugar que você bateu E é assim mesmo que faz Eu põe o meu dedo no meu pé A gente vai lá A gente vai trocar a posição Não, é só coisa de outro lado Deixei lá Trampeta no centro Não, é só coisa de outro lado Não, é só coisa de outro lado Não, é só coisa de outro lado Não, é só de outro lado Muito bem. Muito bem. Vamos pegar a nossa elástica, a gente deixa a bola de lado para o estudo, pegamos a nossa elástica, a gente volta assim, ó, no catarxos e a gente vai fazer essa separação aqui. Vai, volta devagarzinho. Vamos lá. 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 Excelente, então a gente vai deixar os dois pés lá para o alto, a gente segura assim. Seguramos, pegamos onde é possível e a gente puxa para o lado para baixo. E a gente vai pensar em fazer círculos, ó. E desfazemos. Do jeito que estamos, seguramos assim na pontinha e a gente vai tentar só se aproximar do chão, se tiver fácil eu pego mais, ó. Trabalhamos o retorno venoso, o lado das pernas e a gente fortalece também um pouco mais os braços. Ok, deixa lá os pés, se vir aqui nas pontas, né. E assim, o que a gente vai pensar? Quando eu vou lá, na frente, eu vou com os braços para trás. E eu volto devagarzinho. Volto. E estendo. E volto. E estendo. E volto. Se tiver difícil, se tiver incomodando a lombar, faz com a perna de cada vez. Se não tiver incomodando a lombar, a gente pode fazer com as linhas. Nunca fazemos muito um exercício só, né, pessoalmente com problemas assim de inspação. Finalizamos com a bola, a gente deixa as pernas lá na bola. Para evitar que a bola descapa, o que a gente vai fazer? Pensa que a perna escorreta um pouquinho, tá vendo? Eu vou fazer assim, eu quero apertar com o calcinhares e voltar. Vou apertar com o calcinhares e voltar. Então, eu estava assim, né, ó. Desceu só um pouquinho, ó. Eu estou segurando. Eu vou apertar com o calcinhares e as pernas e voltar. Apertar e voltar. E eu tento aproximar a vértebra oposta do umbigo do solo. Quando a gente faz isso, toda a área interna, a perna de coxas, a sola interna, tudo fica acionado. E então, colamos bem a bola no bumbum, braços abertos, os joelhos vão para o lado, a cabeça é para o outro. Os joelhos vão para o lado, a cabeça é para o outro. Relaxando, e já vão para o lado. Relaxando, e já vão para o lado. Descansando, e já vão para o lado. Então, dizem que na vida, né, a gente sempre tem negatividade, né? E o importante de ser mais forte que ela, é o que é possível. Então, você machucou o seu pé. A gente poderia falar, ah, eu vou fazer coisas. E até existir das aulas. Mas existe um outro caminho. É o caminho da gente ser flexível, ver o que dá para fazer e continuar a nossa jornada. E segundo os hindus, os tibetanos, a gente pode fazer isso com tudo. A gente, assim, acerta a rota, ver o que dá para fazer, troca aí a bagagem. E a gente continua a restar. Então, a gente vai se estendendo com o pé, se estendendo. Os braços vão voltando. A gente vai virando de ladinho, sem pressa, com calma. Excelente. Nossa, deu para fazer tudo, né, Paula? Deu, deu sim. Nossa. Aí, eu vou baixar a aula no meu computador. Subo ela para o YouTube. E te mando para você refazer a aula até o quarto, tá bom? Tá bom, tá bom. Na próxima sexta, a gente pode fazer às 10 mesmo. Tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Mas você... Você quer que eu te pague agora? Você quer que eu pague metade, metade? Como é que você prefere? Tem gente que paga no começo do mês. Tem gente que paga no fundo. Vê o que é melhor para você. Quanto você refere, quanto não for te apertar. Você fica tranquila, tá bom? Hoje é dia 5. Acho que mais ou menos, assim, na primeira semana do mês. Acho que é bom a gente... Quando eu pago as contas, aí pago tudo de uma vez também. Aí eu não esqueço de te pagar. Só vou te esquecer. Tá bom. Então, eu te mando... Você paga no fundo. Isso. Não esquece de me mandar, tá bom? Não, Paula. Eu estou muito feliz de te ver de novo. Mesmo que assim, a distância. É, eu também. Estou me sentindo quase madrinha do bebê já. Ah, e eu vou fazer o Pilates para sempre agora, assim, com vocês. Sabia? Ah, e vamos fazer. Eu super topo. E a gente faz sempre. Porque depois a gente pode aprimorar, comprar outros materiais, assim, sabe? Tornar ela super rica. Vai ser um prazer. Nossa, eu gostaria de falar isso para a Flávia. Obrigada, Júlio. Obrigada, Andréa. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.